Se tiver outra entrada aqui, fudeu! Poxa, cuidado que esse cara ele é bem desperto aí, tá? Pra ele querer fugir das paletas. Isso aí, caralho, você não fica fazendo graça não. Não, peraí, ela tá brincando, ela é toda zoeira. Papazinho aqui ó, encheu o buchinho. Papazinho, caralho, tá maluco, ela tá cheio de papo. Ei, fica quieta aí, velho, não vai fazer graça. Aí, malucona, papazinho, caralho, fica de sacanagem. Ai, que vontade do meu pai. Não, não é papai, papai tô fora. É, papai também morreu. Vem aqui, moleque. É, não, é porque eu não tenho mãe. Não tem mãe? Não, não vai. Foi pra tu, foi pra ela, foi pra ela, com certeza. Foi pra mim, foi pra mim. Não, 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 não. Tchau, tchau.